Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa fa Do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re 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 do sofa mi 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 do re mi fa 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 Boi, 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 boi da cara preta Boi, boi, boi da cara preta Não, 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 não Não, não, não Não pega ele, não Ele é bonitinho Ele chorar, coitadinho Foi, 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 foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de dormir Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi, 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 foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho Foi, 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 foi da cara preta Pega esta criança que tem medo de dormir Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora, coitadinho O cravo brinca com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa pôs-se a chorar O cravo ficou doente O cravo brigou com a rosa Até baixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa pôs-se a chorar O cravo brinca com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio A rosa pôs-se a chorar O cravo ficou doente O cravo teve um desmaio A rosa pôs-se a chorar O cravo teve um desmaio É de umas boas lombadas É de umas boas lambadas Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Pisa na barra da saia O morena bonita Como é que se namora Põe o lencinho no bolso Veja a pontinha de fora Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Samba, 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 o lelê Pisa na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, samba, sambau lelê Samba, samba, sambau lalá Samba, samba, sambau lelê Pisa na barra da saia Oh, morena bonita, onde é que você mora? Moro na praia famosa, digo adeus, vou-me embora Marcha soldado, cabeça de papel Acorde, 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 acorde E a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não mancha direito vai pra isso pro quartel No quartel pega o fogo, São Francisco, teu sinal Acorde, acorde, acorde E a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não mancha direito vai pra isso pro quartel No quartel pega o fogo, São Francisco, teu sinal Acorde, acorde, acorde E a bandeira nacional Há três noites que eu não durmo lalá Pois perdi o meu galinho lalá Coitantinho lalá Pobrezinho lalá Eu perdi lá no jardim Há três noites que eu não durmo lalá Pois perdi o meu galinho lalá Coitantinho lalá Pobrezinho lalá Eu perdi lá no jardim Ele branco e amarelo lalá Tem a crista vermelhinho lalá Bate as asas lalá Abre o pico lalá Ele faz quirim, quirim Ele branco e amarelo lalá Tem a crista vermelhinho lalá Bate as asas lalá Bate as asas lalá Abre o pico lalá Ele faz quirim, quirim Já rotei em mato Trosso lalá Amazonas e Pará Encontrei o lalá Meu galinho lalá No sertão do Ceará Já rotei em mato Trosso lalá Amazonas e Pará Encontrei o lalá Meu galinho lalá No sertão do Ceará Sapo Sapo jururu Na beira do rio Quando o sapo grita Uma linha diz que está com frio Quando o sapo grita Uma linha diz que está com frio A mulher do sapo A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Uma linha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma linha pro seu caçamento Sapo jururu Na beira do rio Quando o sapo grita Uma linha diz que está com frio Quando o sapo grita Uma linha diz que está com frio A mulher do sapo É quem está lá dentro Fazendo rendinho Uma linha pro seu caçamento Fazendo rendinho Uma linha pro seu caçamento Ah, 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 minha machadinha Ah, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão sabendo que és minha Sabendo que és minha Sabendo que és minha Sabendo que és minha Também eu sou tua Sabendo que és minha Também eu sou tua Salta a machadinha Para o meio da rua Salta a machadinha Para o meio da rua Salta a machadinha No meio da rua Não hei de eu ficar No meio da rua Não hei de eu ficar Hei de ir a roda Escolher o meu par Hei de ir a roda Escolher o meu par Hei de ir a roda Escolher o meu par Já eu sei quem é Escolher o meu parceiro, eu sei quem é É o rapazinho chamado José É o rapazinho chamado José Chama do José, chamado João Chama do José, chamado João É o rapazinho do meu coração É o rapazinho do meu coração O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchuco até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchuco até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola, bola, você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola cê não dá O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchuco até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchuco até chegar no Ceará O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchuco até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Rebola, bola, você diz que dá e dá Você diz que dá na bola, mas na bola cê não dá O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo chucuchuco até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Escravos de Jô jogavam com a Xangã Escravos de Jô jogavam com a Xangã Tira a volta de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam com a Xangã Tira a volta de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam com a Xangã Tira a volta de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô jogavam com a Xangã Tira a volta de José Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zá Guerreiros com guerreiro Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zá Outra vez, tindolala Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez, tindolelê Outra vez, tindolala Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez, tindolelê Outra vez, tindolala Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez, tindolelê Outra vez, tindolala Meu limau, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez, tindolelê Outra vez, tindolala Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta de ela sou eu Pirulito que bate... Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta de ela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta de laço eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta de laço eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta de ela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta de ela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta de lá sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta de lá sou eu Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Doidas, doidas, doidas Andam as galinhas Para por o ovo lá no buraquinho Raspam, raspam, raspam Pra alisar a terra Picam, picam, picam Pra fazer um ninho Raspam, raspam, raspam Pra alisar a terra Picam, picam, picam Pra fazer um ninho Arrebita, crista, o galo vai doce Cocorococô, canta repilão E tudo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão E tudo emproado com ar majestoso É o comandante deste batalhão Doidas, doidas, doidas Andam as galinhas Para curar o ovo lá no buraquinho Raspam, raspam, raspam Pra alisar a terra Picam, picam, picam Pra fazer um ninho Raspam, raspam, raspam Pra alisar a terra Picam, picam, picam Pra fazer um ninho Era uma vez um cavalo Que vivia num lindo carrossel Era tão lindo e tão belo Cavalinho, cavalinho de papel A correr, xalala A chapa, xalala Cavalinho não saia do lugar A correr, xalala A saltar, xalala Cavalinho não saia do lugar Era uma vez um cavalo Que vivia num lindo carrossel Era tão lindo e tão belo Cavalinho, cavalinho de papel A correr, xalala A saltar, xalala Cavalinho não saia do lugar Xalala A correr, xalala A saltar, xalala Cavalinho não saia do lugar Xalala O balão do João Sobe, sobe, pérola Está feliz o que quis acantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O balão do João Sobe, sobe, pérola Está feliz o que quis acantar o lar Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O balão do João sobe, sobe pelo ar Está feliz o que quiser cantar o ar Mas o vento a sofrer leva o balão pelo ar O balão do João sobe, sobe pelo ar